Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no carro, são 8h34 Por isso que a gente tá com essa cara assim Mas hoje é o meu primeiro dia Minha primeira aula de surf Minha primeira aula de escola Eu comecei sobre as minhas escolas Primeiro dia de aula de biquíni Não, gente, a primeira dia de aula de surf Ela é surfista, ela Eu tô animada, gente Uma nova fase, começando na minha vida Que eu decidi do nada começar a surfar E vamos lá, vamos lá ter aula Hoje o tempo tá bom, porque eu tive que cancelar duas vezes Porque choveu e tal E agora o tempo tá lindo, ontem eu tava esperando Mas hoje o tempo tá perfeito Partiu praia E eu já tô indo pra lá A gente tá esperando minha mãe, né, que entrou pra pegar água Nunca mais voltou com a água Mas a gente tá esperando, eu tô animada Tô animada pra ver se eu vou conseguir entrar no mar Ficar em pé na prancha Comenta aí embaixo já, antes de assistir o vídeo Quais são os seus palpites Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir Comenta aí seus palpites Se inscreve no canal e deixa muito like se vocês quiserem mais vídeos assim, né Nas minhas aulas de surf Deixa meu like, se inscreve aí Se você quer assistir Vem comigo Como eu falei, gente, olha o tempo Ele tá muito lindo Olha só esse sol E ontem tava chovendo Então eu achei que hoje já tá chovendo Mas o tempo tá lindo Tá muito bonito mesmo Eu tô empolgada Eu tô nervosa, eu tô com medo Como que você acha que vai ser a aula? Tipo, você acha que vai fazer algum tipo de vídeo? Cara, eu não sei Eu acho que eu vou fazer alguns exercícios na areia Depois ele vai me tacar na água Porque ontem um amigo da minha amiga Da Yasmin Teve também aula de surf Tipo, foi isso Então eu tô nervosa, né E eu também acho que eu com certeza vou entrar na água Porque senão a gente teria aula Tipo, com o tempo com o mar agitado, né Porque eu tive que fazer aula por causa do mar Se não fosse pra entrar na água, eu não teria que cancelar Verdade, faz sentido Gente, pera, é minha mãe Aí ela ali Bozina, bozina, bozina Não, ela tá ali, cara Droga Mas espera, vamos ver Vamos esperar ela entrar Pra ver que ela tá lá Oi, gente Oi Mãe, quais são as suas expectativas pra minha aula de surf? Ah, tô bem esperançosa Que você é boa em tudo que faz, velho Que boa no seu lugar Muito brava! Tô ansiosa, gente Deixa eu falar que a gente já tá meio atrasada Então bora Cheguei agora, gente Olha só Tô passando aqui protetor de uma forma bem surfista Falta no nariz Calma Ai, eu amo Espalhar agora Que, gente, tá muito quente hoje Meu Deus do céu Eu nunca, nunca Nunca estive tão quente como tá hoje Tá muito quente E como tá se sentindo Tá nervosa Tô nervosa Porque, sei lá Eu tô muito nervosa Vai que Ai, não sei, né, gente Mas, bom Sua experiência Eu gosto de encarar as coisas como tudo É aprendizado, experiência de vida História pra contar, né Então pelo menos eu posso falar assim Um dia eu já fiz aula de surf Ah, entendi E eu já passei protetor Falta começar a aula Vai começar, né Daqui a pouco Aham Eu tô bem nervosa O povo tá ali se desistindo Eu não tô entendendo Por que minha irmã não está ali, senhor Minha irmã Vai, minha irmã Por que ela não tá indo? Gente, será que ela não vai fazer aula? Ai, Jesus Cadê minha irmã já? Ali, gente Ali, minha irmã de rosas Tão vendo ela ali? Ali, gente Minha irmã Tá indo lá Ali, gente Ele tá explicando pra ela Passando todas as instruções Eu tô aqui Eu tô com um pouco de vergonha Que eu sou a única Que tô aqui filmando, né Mas seguimos É isso aí Ó Tá ensinando Que tem que cavar areia Ela deu um chão Mas não tá tranquilo O cara falou assim Sem confusão Ai, gente Até todo mundo entrando no mar Ela ainda não entrou Acho que ela tá nervosa Eu acho que já sabe Fazer um lance E ela tá ali na aula Ela tá com uma cara meio brava Tem que ficar bem no centro Ó Tem que ficar bem no centro Tem que ficar bem no centro Tá bom Você já remou, mano? Vai Vai Não mexa o quadril Vai Sobe Mais um fechado Tem que subir com o pé, ó Travado atrás Vai subir, ó O pé vai travar atrás E não vai se fecher Ele vai ficar no mesmo lugar Que você postular ele, tá? Vamos Vamos Só precisa de muito pra frente Ó Você tá dobrando ele aqui, ó Ele não dobra muito Ele dobra de levinho Tá Fim Só precisa de muito, né? Você vê? Você vê? Vai 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 Bota a mão E Sobe Aí você se nota Ó Eu falei Eu falei É É É É pesado, Ju? Vai 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 Segura bem Aqui Segura bem Segura bem Segura bem Aqui Segura bem Aqui Segura bem Ó O Neu que vai Ir Pra vocês Tem mais um A pruxa é muito pesada Ai, cuidado com ele Você vai Pra iniciar Eu vou iniciar E você já vai Entrando com ele A pruxa é muito pesada Eu tô dando pedra de esforço É Arrasta ela Ai, minha irmã Ai, minha irmã Gente, ela tá entrando no mar Minha irmã Gente, ela tá indo Meu Deus Ela é minha irmã Gente A água tá gelada Meu Deus A água tá muito gelada Gente, a água tá muito gelada Olha ela lá Ela tá rindo Olha a onda Olha a onda Gente, como é engraçado Olha a luz Meu Deus Ali Meu Deus Deu levar a pruxa Gente Já tá fundo Ali O menininho subiu Ela ainda não subiu Sobe, minha irmã Vai, irmão Vai Vai remando Gente Ela tá remando Olha ela remando Olha ela remando Olha a distância que tá E aí, mãe Como tá se sentindo com a Ju Lá no fundo Muito apreensiva Tô muito nervosa aqui Porque ela tá no muito fundo Eu tenho medo Não dar pé, né Ela não conseguir nadar Mas tem um monte de gente lá Acho que os caras são sapos Saber Resgatar Caso aconteça alguma coisa Gente, olha só Ela tá muito lá embaixo Mas eu não sei se o Zoom Ele é capaz de chegar Nossa, ela tá até ficando Meio embaçada Deixa eu ver Eu não tô nem conseguindo ver A minha irmã Olha ela ali Olha ela lá Olha ela lá Já tem uma hora Já tem uma hora que a Ju tá no mar Mais ou menos E ó Vou puxar no Zoom Ela é aquela lá Bem de baixo Eu ainda não vi Ela vindo na onda Tipo em pé Ela tá vindo deitada Eu vou ver se eu consigo pegar de novo Ela vindo numa onda deitada Porque é bem legal E o marco Tá de um lado Ai, meu pé Meu pé Meu pé Olha quem tá lá embaixo Gente Ó, tô dando Zoom Máximo Cadê ela? Perdido a luz Ai Ali ela Ali ela Gente Olha como é distância Muito longe Tô apavorada Mas faço bem Dá tchau pra irmã Vamos ver Ó, vim aqui filmar mais pertinho pra vocês A gente vai ficar bem longe Vou dar um Zoom Cadê minha irmã, gente? Eu perco ela Olha ela ali Acho que ela vem, hein Será que ela vem numa onda? Ai, tomara Vem, irmã Cadê ela? Ai, meu Deus Tô me molhando toda, galera Valorizem Deixa o like no vídeo Gente, ela tá muito lá no fundo Ai, cadê? Eles estão muito bem Eles estão esperando uma onda pra ela ver Ela tá ali deitada, ó Não é ela que tá sentada, não Ela tá deitada ali Ela vai virar de frente Acho que eles estão vendo uma onda, hein Será? Ali ela lá Ó, tá bem longe Vou tirar o Zoom pra vocês verem Olha isso Muito distante Acho que ela vem numa onda, hein Vou dar Zoom de novo Pera Acho que ela tá vindo, hein Acho que ela tá vindo Ai, perdi ela Ai, meu Deus Perdi ela Quem foi ela? Ai, ela me falta, será? Ai, ela me falta Ela falou Lá e vai Gente, ela foi tentar levantar e ela caiu Gente, eu não peguei essa cena Gente, ali vocês podem ver que ela não tá na prancha, ó Ela foi tentar surfar e caiu Ela vai tentar de novo, ó Meu Deus, eu vou filmar e que raiva de mim mesmo Ai, esse moço comprou na minha frente, tá ótimo Gente, voltei da minha aula de surf Foi na minha primeira aula E, gente, foi muito legal E aí eu já fechei o pacote Estou no final de semana agora, né Porque foi a primeira aula Podia ser uma aula avulsa Mas aí fechei o pacote Ganhei o uniforme Na verdade, comprei, né A gente comprou o uniforme Estou muito empolgada pra continuar Porque é uma coisa muito legal É uma... É uma experiência muito legal Adoro o mar, adoro o praia Agora que tá esse calor Que vem em verão, né Então foi incrível, gente Incrível Adorei Já tô ansiosa, ó Pro final de semana que vem Pra surfar de novo Uma coisa O braço dói muito Nossa, o braço dói demais Então, tipo assim Você vai Você pega a onda Pra voltar pra onde você tava Assim, meu braço Ele não tem toda essa força, né Eu malhava Só que agora eu não malho mais Aí pra voltar Tá Tá Dói um pouco o braço Dói bastante Não vou negar Mas é muito legal É muito maneiro você ver Que você conseguiu Ficar em pé na prancha Ou meio em pé Eu subia, caía E às vezes ficava meio em pé Às vezes quando eu via Que não dá pra subir Eu ficava de joelho Eu ficava deitada E é muito legal Porque parece que você tá fluctuando Sobre a água Eu acho que foi muito incrível Os professores foram super atenciosos Também me ajudaram E no meu primeiro dia Eu já fui lá pro fundo Fiquei lá pro fundo Ficou a prancha top E assim Foi muito, foi muito legal, né Agora eu já tenho o uniforme Eu vou começar a comprar Aqueles shortinhos Que são grudadinhos Aquelas blusas que vem até aqui Pra pôr o uniforme por cima E é isso aí Agora todo sábado e domingo Estarei fazendo a aula de surf Virar a nova surfistinha Do momento Uh Mas gente, foi muito maneiro Sério Eu aconselho todos vocês a fazerem Inclusive Porque é uma coisa muito legal É maneiro também Porque a minha mãe ficou perguntando Tipo assim, a prancha não sobe? Não Porque prende no seu pé Então Não tem como Não tem como a prancha te soltar, né E você boia por causa da prancha Então Quando a prancha vai Ela volta É muito fácil subir Muito fácil ficar sentada Eu achei bem fácil Porque ele me perguntou Se eu andava de skate Eu falei que sim Que eu sei andar, né De skate Eu sei andar mesmo Eu sei fazer o básico Né Então eu falei que sim Eu também O Luiz também tem stand-up, né O nome E eu também sei ficar em pé Então é outra coisa que eu falei E meu equilíbrio Ele é bem Bem bom, né Mas é bem legal, gente Eu só tava com muito medo De pegar onda Pra bater em alguém Porque eu tenho muito medo Tipo assim Dar uma porrada Bater cabeça Porque isso já aconteceu uma vez Com a minha irmã Ela bateu com a cabeça Na minha tia Naquelas boas Tipo no mar Aí a minha tia bateu o bochecho Minha irmã a testa A cabeça Foi um negócio desse, gente Aí eu tenho muito medo De tipo assim Tá Machucar alguém Machucar alguém E de machucar também, né Porque eu tava lá Voltando pro mar E do nada vem Minha na minha direção Pensei, vou morrer Na condicionada Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vlogs Mostrando Eu posso fazer pra vocês Então deixa muito like Comenta aí se vocês querem Mais vlogs assim Se inscrevam no canal E é isso, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau